A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Nessa semana, uma funcionária da Cooperativa de Reciclagem de Resíduos de TAPES encontrou entre os materiais um conjunto do uniforme distribuído para alunos da Rede de Ensino Público Municipal. Ela publicou em sua rede social as fotos do uniforme encontrado e também um depoimento sobre o ocorrido. Os uniformes foram distribuídos pela Prefeitura para os alunos da Rede de Ensino Público do município gratuitamente.